E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, e hoje vamos falar sobre os requisitos para ser um agente comunitário de saúde. O que eu preciso para ser um agente comunitário de saúde? Então vamos lá? Antes, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é logo abaixo aqui e inscrever-se naquele retângulozinho vermelho, ali ó, bem embaixo do vídeo, tá? Nos ajuda aí no canal para que ele possa crescer cada vez mais, beleza? Vamos lá, o que eu preciso Gustavo, para ser um agente comunitário de saúde, um ACS? Primeiro, você precisa fazer uma prova, a prova é um serviço público, então ou vai ser processo seletivo ou vai ser concurso público, qualquer um dos dois, mas você vai ter que fazer uma prova e nessa prova você vai ter que ser um dos primeiros colocados, claro. E normalmente essas provas elas são divididas por áreas, áreas atuantes do agente comunitário de saúde. Por quê? Porque já vamos para um primeiro requisito. O primeiro requisito para que, além de fazer a prova, o agente comunitário, ele deve morar na micro área onde vai atuar. Então é por isso que nas provas existem aquelas divisões por regiões, porque é requisito obrigatório do agente comunitário de saúde morar na área onde vai atuar. Olha que beleza, o cara vai trabalhar muito perto onde ele mora e fica melhor. Por quê, Gustavo? Vínculo. O governo quer, através da lei, que o morador tenha aquele vínculo, a proximidade com o agente comunitário de saúde, para poder entrar mesmo na casa, para poder chegar, ser amigo e não ser inimigo. Tá, gente? Beleza. São mais dois requisitos, tá? Então grava bem. Primeiro, residir na área onde atua. Beleza? Segundo, melhor, dois, né? Não, dois. Segundo, concluir um curso em nível satisfatório, um curso no mínimo de 40 horas. Normalmente esse curso vai ser depois que você aprovado, tá? Então assim, sem entrar muito em detalhes, o curso a gente pode explicar depois em outro vídeo. Existem também requisitos legais para que ele possa ser feito e financiado. São dois requisitos para que possa fazer o curso. Tem que ter uma carga horária mínima de 40 horas e também o curso, através de alguma provinha lá, interna, né? O curso tem que ter nível satisfatório. Mas acredito que o curso, ó, gente, vai ser assim, bem tranquilo, sem muito rigor, técnico, até porque você já passou numa prova anteriormente. Então é mais para nível de conhecimento mesmo esse curso, tá, gente? Beleza? Terceiro requisito e que mudou um pouco, gente. O ACS, para assumir como ACS, ele precisa agora ter o ensino fundamental. Fundamental não, desculpa, o ensino médio. É obrigatório agora ter ensino médio, tá, gente? Não fundamental, como eu falei agora há pouquinho, né? Mas sim, médio. É requisito legal, tá, gente? Até por conta de aumentar a qualificação. Isso na verdade, gente, não é restringir ao cargo, mas aumentar a qualificação do agente onde está atuando, né? É importante isso também. Mas existem exceções e vou explicá-las agora para você. Quais são essas exceções, Gustavo? Existe a exceção de que caso, nesse processo seletivo, no concurso público, tenha, não tenha nenhum inscrito para ensino médio, olha que beleza, você não vai ter nenhum concorrente, mas caso não tenha nenhuma pessoa concorrendo em nível médio naquele cargo, naquela área, a lei permite com que diminua o grau de rigor exigido e seja no nível fundamental. Aí a pessoa que tem nível fundamental vai poder trabalhar, assumir como um ACS. Desde que, claro, desde que, em três anos depois de ter tomado posse, conclua o ensino médio. Percebe? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, para completar, a lei dá o tempo necessário para você poder assumir e se formar no nível médio, tá, gente? Então, de uma forma ou de outra, vai ter que ter nível médio, mesmo que seja depois de três anos, depois de tomar posse, tá? Outra exceção que a lei deu e que até mesmo aqui teve algumas dúvidas e acabei respondendo com base na lei anterior, por favor, mas houve uma mudança. A pessoa, vamos supor, que ela estava residindo, ela fez o concurso e tal e estava residindo nessa área. Aí, ela consegue um financiamento de uma casa, consegue sair e consegue a casa própria. A lei fala em casa própria em outra área. A pessoa vai ser demitida? Até falei nos comentários que podia ser demitida, mas a lei abriu exceção para a questão da casa própria e a pessoa pode continuar na mesma equipe, trabalhando, mesmo residindo fora da área onde está atuando. Não é o ideal. Tanto que, nesse mesmo inciso que fala, nesse mesmo parágrafo que fala sobre isso, se a pessoa conseguir a casa própria, o ideal é que ela seja remanejada, que ela troque de equipe e comece a trabalhar naquela equipe. Não tem problema, desde que, de acordo com a lei, não sou eu que estou falando, é a lei, seja a casa própria. Agora, não ficou claro em relação a casa alugada ou emprestada, acredito que não entre nesses requisitos, tá? Mas sim, casa própria. Beleza, gente? É só isso, tá? Só, Gustavo, como se fosse fácil assim, né? Não. É só isso que a lei fala sobre os requisitos, para que você seja um agente comunitário de saúde e preste um serviço de saúde pública aí para a gente. Beleza? Meu muito obrigado, gente. Aproveite os outros vídeos no canal. Fique à vontade, tá, gente? Curta bem aí os vídeos e qualquer dúvida, como eu disse, pode entrar nos comentários aqui, tá? Meu muito obrigado, gente, e até mais. Tchau! Tchau!